Abertura 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 Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 18, 19, 20, 21, 21, 21, 22, 23. Música Não é nada que se me canto, não é nada que se me tome, não é nada que se me tome, não é nada que se me tome. Não é nada que se me tome, não é nada que se me tome. É isso aí, cara! Com a minha vida. 3, 4, 5, 6 5, 6 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6